MÚSICA Recalcada passa mal Sei que eu sou seu pesadelo Nem melhor e nem pior Porém muito diferente O cordão brilha de longe Com meu nome no pingente Onde eu cheguei sempre assim Transformo no alvoroço Vários homens viajando Pelas curvas do meu corpo Só corto roupa importada Isso não é pra qualquer uma Sou rainha poderosa E não apenas mais uma Então preste atenção No papo que eu vou te dar Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Não é qualquer mulher Que tem pra ostentar Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Vai, vai passar Vai, vai passar Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Abaixa, abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Daixi, 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 atenção No barco que eu vou te dar De iPhone branco na mão Chave do carro, pesa no dedo Recalcada, passa mal Sei que eu sou seu pesadelo Nem melhor e nem pior Porém muito diferente O cordão dele é de longe Com meu nome no pingente Onde eu chego é sempre assim Transformo no alvoroço Vários homens viajando Pelas curvas do meu corpo Só corto roupa e portada Isso não é pra qualquer uma Sou rainha poderosa E não apenas mais uma Então preste atenção No papo que eu vou te dar Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Não é qualquer mulher Que tem pra ostentar Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar Vai, vai, vai passar Abaixa a cabeça que meu bloco vai passar